Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Anderson, para quem ainda não me conhece. Hoje vamos fazer análise do teclado ergonômico mais barato do mundo. Esse daqui foi comprado no site do AliExpress. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar com seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito bem, como eu já disse que esse produto foi adquirido no site do AliExpress, eu vou deixar o link desse produto aí na descrição. Lembre-se, é um site de importação, a chegada dele aqui no Brasil pode chegar de dentro de 30 dias, 33 dias úteis. Mas só que o meu levou cerca de 20 dias e não foi tributado. Vou começar a análise falando sobre a qualidade de construção e o design desse teclado. Então, a qualidade de construção é bem baixa mesmo. Por quê? Esse daqui é o teclado mais barato ergonômico. Quando a gente fala de teclado ergonômico, a gente sabe que esses tipos de teclado, quando você vai procurar em marcas como Logitech, Microsoft, você pode pesquisar que você só vai encontrar teclados ergonômicos acima de R$ 800, R$ 900, chegando a R$ 2.000, por aí. Sabemos que teclados ergonômicos são caros. Mas eu pesquisei na internet e fui logo no site do Aliexpress, querendo algo que fosse em conta, compatível com a minha realidade. Não é à toa que eu encontrei o mais barato que eu já vi até hoje, custando abaixo de R$ 300. Então, a marca desse produto é desconhecida. Primeira vez que eu vi no site, confiei, comprei e vim fazer o teste aqui para vocês. Então, a qualidade de construção do produto é bem baixa, ele é todo construído em plástico. Porém, para ser um teclado ergonômico barato, tinha que vir mesmo todo em plástico. Isso aqui também não é um ponto tão negativo aqui desse produto, porque pelo tempo que eu estou utilizando, ele está resistindo bem, não faz barulho, e a qualidade de construção, mesmo sendo em plástico, é bem construído mesmo. Olha aqui, essa daqui é a parte de trás desse produto, é bem simples. Eu vou falar logo sobre o ponto negativo que eu não gostei desse teclado aqui, que é o fato dele não utilizar bateria interna, ele utiliza pilhas, paleto. Um ponto positivo para isso também, é que mesmo você utilizando pilhas de baixa qualidade, ele vai te dar autonomia muito boa. Eu coloquei essas pilhas aqui que não sei nem conheço a marca, e já estou utilizando há mais de um mês, e até hoje não precisei substituir. Ou seja, ele é um teclado econômico. Por pior que seja a pilha que você coloque aqui dentro, você vai ter uma autonomia enorme. Então vamos lá. Por ser um teclado ergonômico, esse daqui veio com algumas funções que eu achei até estranha, diferentes, né? Olha só essa bolazinha aqui vermelha. Isso aqui é um trackball, ou seja, é como se fosse um trackpad de um notebook, porém nesse formato aqui de bola. Você tem os botões esquerdo e direito do mouse, e logo aqui em cima o scroll. E funciona tudo perfeitamente. O scroll até, você pode ver que tem uma sensibilidade interessante. Você tem até a função do lateral do próprio scroll também. Esse tipo de teclado ergonômico é bem barato, porém vem cheio de funções interessantes. Como vocês podem observar, esse teclado vem cheio de teclas de atalho, né? Funções de mídia, tem 16 ao todo tipos de botões de mídia aqui nesse teclado. E também vocês podem perceber, levar em consideração, por ser um produto importado, não foi criado para ser vendido aqui para o Brasil, esse daqui não vem com a regra ABNT nem 1 nem 2, que é a regra que vai colocar a acentuação e as pontas que você encontra no teclado brasileiro. Você se diz, as pontuações não tem aqui nesse teclado. Mas aí é preciso se adaptar, sim, para poder utilizar. Eu já utilizo teclados que não têm a regra ABNT há algum tempo. Eu só queria realmente trazer um certo conforto na hora de utilizar e trabalhar aqui, que eu passo muito tempo na frente do computador. E o que esse teclado me trouxe foi isso. Um conforto melhor na hora de utilizar e sem causar nenhum tipo de lesão na mão. Então, esse teclado, ele tem o mesmo propósito de um Microsoft, por exemplo, da Logitech, que é ser desenvolvido para ser confortável. Mas, na minha opinião, poderia sim ter uma base, que é onde a gente apoia a mão aqui, um pouco mais acolchoada, com material mais macio ao toque, que não é o caso. É tudo plástico duro. Isso aí é um ponto negativo para ele, mas a gente não tem o que reclamar de um teclado que não custa nem 250 reais. Temos uma outra concorrente aí, que pode ser que seja um Palio aí melhor para se optar. Esse daqui é da Visc, modelo PC, 325, eu não sei pronunciar o nome corretamente, mas tem um da Deluxe, que custa R$100 a mais ali, que eu acho que pode ser uma ótima opção para quem procura um pouquinho a mais de requinte, e algo a mais no quesito de qualidade de construção, porque o da Deluxe parece que vem com o apoio de mão aqui, todo emborrachado. Isso vai trazer um pouquinho mais de conforto na hora de você utilizar por mais tempo esse tipo de teclado. A tecla desse daqui é de membrana, é bem alta, na minha opinião, ficou interessante por ser uma tecla mais alta do que você encontra naqueles teclados mais simples, né? É alta, tem um percurso interessante, e o estilo de teclado eu achei muito confortável, bem interessante mesmo. Ele vem com o botão na parte de trás de ligar e desligar, os pezinhos dele, o que eu achei mais interessante, é que vem na parte de baixo, para deixar a frente dele aqui, onde a gente apoia o braço, mais elevado. A única parte que eleva é justamente a parte onde a gente apoia o braço aqui, e vem três ajustes aqui embaixo para você colocar. Então, se você procura estética, ergonomia, mas não liga tanto para a qualidade de construção, esse é sim um bom teclado a se pensar. Lembrando que não é um teclado, é BNT, e você precisa se adaptar por não ter as acentuações, mas só que isso pode ser corrigido diretamente no seu computador. Se você for utilizar por bastante tempo, tem uma outra marca que eu indicaria, que é a Deluxe, um modelo bem interessante, que vem com a qualidade um pouquinho superior, e também custa um pouquinho mais, né? Esse daqui está na faixa de R$ 220 a R$ 230. O da Deluxe, que tem uma qualidade um pouquinho superior, tem um acabamento mais acolchoado, tem o apoio de punho ali, bem construído que esse, custa R$ 100 a mais. Vai de R$ 220 para R$ 320 por aí. Eu vou deixar o link desses dois modelos aí na descrição. Se vocês acharem que eu devo trazer esse Deluxe aqui no canal, comente para eu fazer um comparativo de um teclado com outro. Na minha opinião, é um teclado ergonômico mais barato que eu já encontrei no mercado, é o mais barato do mundo mesmo, não encontrei outro que seja mais barato que esse. Sem fio, né? Claro, sem fio. Com fio você vai encontrar mais barato sim. Porém, teclado sem fio, ergonômico, esse daqui é o mais barato que eu encontrei no mundo. Na minha opinião, vale a pena porque custa pouco, vai te entregar uma qualidade de construção condizente com o valor. O desempenho é ótimo, na minha opinião, funciona tudo. Então, esse daí foi o vídeo de análise desse teclado aqui. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece aí de comentar, deixar o seu like e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Valeu e fui!